Capítulo 11º O calor humano aquece a alma No capítulo anterior, o anfitrião da festa, Laércio, que era o cabeleireiro da turma, se dirigiu a Jennifer e disse Jennifer, fique à vontade e sirva-se Obrigada, você é sempre muito gentil comigo Você quis vir sozinha? A sua irmã não pode vir? Ela bem que gostaria, mas precisava terminar de organizar algumas matérias do colégio Ajudar a nossa mãe em algumas tarefas, sabe como é, né? Laércio deu um sorriso e saiu Assim que Jennifer estava voltando para se sentar no sofá Sentiu uma mão tão macia e quente tocando no seu braço E assim que ela olhou para trás Viu que se tratava de Levi, aquele rapaz que sorriu para ela Assim que a cumprimentou na chegada à casa de Laércio Ela ficou toda sem jeito, mas deu um sorriso para ele E ele falou Você me dá o prazer da próxima dança? Parecia que o chão estava rodando Levi assegurou Que sorriso lindo e cabelo sedoso que ele tinha E o perfume que ele usava Deixava ela ainda mais encantada por ele mesmo sem o conhecer Assim que começaram a dançar Colocaram uma música O nome da música era De coração a coração Interpretada por Paulo Sérgio Jennifer sentiu que aquela música era especialmente para ela Naquela noite, ela precisava ouvir aquilo De coração para coração De Paulo Sérgio É noite calma de verão Se até viver a ilusão As nossas almas fazem par Sonhando acreditar Esquece a realidade Te entrega de verdade Que há na noite, amiga Que há na rua antiga Lugar Para mais dois É noite calma de verão De coração a coração Um tempo breve de ilusão O encanto de te amar É a noite Tão criança Te dou como lembrança A eternidade e o mundo Não valem um segundo Da ternura que eu te dou Enquanto dançavam Jennifer pensou Esta é a minha oportunidade Levi era muito educado Bonito, cheiroso Mas algo lhe preocupava A carinha de bebê que ele tinha Jennifer precisava saber A idade dele Jennifer estava cautelosa Mas não podia perder tempo Porque um objetivo A concretizar Havia levado aquela festa Eles começaram a dançar E Jennifer, tão carente Deitou a cabeça no ombro de Levi E ele Ajeitou o cabelo dela Que trantava seus olhos Castanhos esverdeados Na hora que Paulo Sérgio Cantou Esqueça a realidade Te entrega de verdade Foi a deixa Para Jennifer Realmente tirar O amendoim Da cabeça dela E Levi a beijou Que beijo Pensou Jennifer Ele só tem carinha De bebê Assim que o amendoim A viu dançando Com o Levi E os viu Se beijando Se despediu Rapidamente De todos As pessoas estranharam O jeito que ele puxou Margot pelo braço E saiu arrancado Ele sempre era Muito simpático E sorridente Depois do beijo Jennifer abraçou Levi E começou a chorar No próximo capítulo Vocês verão A continuidade Hora de abrir o coração Até lá